Olá, meu nome é Rogério, sou psicoterapeuta aqui da Fisofit da cidade de Paulinho. Eu vou te ensinar um exercício fácil que dá para você fazer na sua casa. Para você que tem dor na cervical e no pescoço, a gente tem que manter o fortalecimento da musculatura superficial e profunda no pescoço. Então, apenas com uma bola, você vai fazer dois exercícios diariamente que vai sanar as suas doenças. Primeiro, com a parede, põe a bola na altura que consiga envolver toda a circunferência do pescoço, a gordosa do pescoço. Você vai apertar a bola, empurrando a bola contra a parede, contando até 10 e relaxa. Percebe que eu empurro com todo o corpo e não só com a cabeça para trás. Toda a coluna envolve, empurrando a bola contra a 10 e relaxa. Vai fazer três séries de 10 repetições. Não se esqueça. Se houver dor no movimento ou no movimentar o pescoço apertar a bola, pare e procure um profissional especializado. Segundo exercício. Bola na parede, na altura da pesca, posiciona todo o seu corpo de forma neutro, reto e vai apertar a bola. Contar até 10 e relaxa. Percebe que é todo o meu corpo que aperta a bola. Não é só a cabeça que vai para frente. Não. Essa anteriorização da cabeça não pode fazer. É todo o corpo que aperta a bola. Contar até 10 e relaxa. Fazer três séries de 10 repetições. Garanto que a saudade do pescoço vai melhorar.